Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo Ora bem pessoal, nós estamos quase a chegar ao Natal E eu não podia deixar de trazer vídeos de Natais, não é? Pioros presentes de sempre, piores presentes para o Natal Portanto pessoal, vamos ver aqui alguns presentes que eu vi aqui Algumas fotografias de presentes de Natal Que não são os melhores presentes de sempre E quando vocês se queixam a dizer Ah, recebi meias Se calhar meias até é fixe Mas já pessoal, vocês não se esqueçam antes de começar o vídeo Deixem o vosso like se vocês gostarem Comentem, subscrevam, façam-se as cenas todas E bora para o vídeo Portanto pessoal, nós estamos aqui a primeira prenda Quem é que gosta de... Quem é que fucking gosta de receber uma puta de uma pasta dentrífica da Colgate Que custa um euro e meio A pergunta é esta É que tipo, o trabalho de embrulhar é superior Ao valor, não é? É superior, tipo, eu gasto mais dinheiro a embalar aquilo Do que aquilo custa realmente É tipo, às vezes nem o valor Ah e tal, custa só um euro e meio Ah, umas meias custa bem pouco Às vezes nem o valor, não é? Às vezes até vocês conseguem comprar uma coisa bastante em condições Tipo, por um preço mesmo mínimo Tipo, sei lá, um euro ou cinquenta cíntimos Ou uma cena assim do género Mas vocês não vão, tipo, oferecer uma fucking pasta de dente para o Natal Meu alguém, não é? Tipo, acho que um bocado por aí Toda a gente precisa de pasta de dente para lavar os dentes, etc Mas tipo, para o Natal é bem podre Pum, a segunda foda que nós temos aqui É um gajo que basicamente não está nos seus melhores dias Porque vejam a cara dele de género Ah, eu acabei de receber uma camisola que é igual àquela que eu tenho vestida Exatamente O que é que vocês estão a pensar? What the fuck? É o melhor ou pior presente de sempre? Ah pá, não é nem o pior nem o melhor Tipo, vocês têm tipo duas cenas iguais Tipo, estão a ver? Tipo, não vale a pena É a mesma coisa como vocês terem, sei lá Tipo, imagina, vocês conseguem ter tipo dois Audi R8 Acho que é um bocado estúpido Vocês terem dois carros iguais Com a mesma motorização E tipo Se calhar só as cores é que mudam Já estou a falar mesmo em carros E em merdas mesmo ricos Agora estou a falar de uma fucking camisola A terceira foda que vocês podem ver aqui É basicamente um... Como é que chama? Um tapete de rato Que vocês metem lá um rato, não é? Serve para me pôr lá o rato Basicamente de um portátil Ou de um PC Ou whatever E basicamente tem esta cara Tem esta cara deste homem Que é bastante assustadora Na minha opinião Por um lado Temos aqui 10% de sexy Temos aqui 30% De muito sexy Porque se vocês repararem O 10% é só dos óculos 30% de sexy É porque ele está literalmente Todo nu Vamos superor Porque ele está literalmente ali Só com uma... Aquilo é o quê? Aquilo é basicamente uma cortina, não é? Uma cortina da casa É uma cortina da... Reparem só What the fuck Ou é um lençol, pessoal Ninguém tem um lençol daquela cor E não sei quem é mais Aqueles padrões E depois se vocês repararem bem pela foto toda Vocês veem que aquela foto foi feita Basicamente de um carro Porque na parte de trás Vocês têm aquela parte do assento Vocês têm tipo aquela cena De apoio de cabeça Nada aqui nesta foto faz sentido E qual é a hipótese de comprar isto para um amigo? Só se for mesmo para trolar Só se for mesmo como aquele gajo Que mandou aquelas cuecas sexys Para quem não viu o vídeo E ainda está aqui em cima Portanto eu acho que ninguém vai querer Um fucking tapete de rato Com um gajo bué sinistro Sexy e... E... Ai, estava a dizer os porcentagens Portanto 10% sexy por causa dos óculos 30% sexy por causa da cortina 50% awkward as fuck no geral E 10% violador Porque a cara dele, não é? Tipo, é um bocado... Um bocado sinistra A próxima foto que nós temos aqui É basicamente esta aqui Que é Portanto, quem é que vai oferecer isto a um pai Para tipo, para ele levar tipo o filho às cavalitas Como se ele fosse um fucking cavalo Eu não sei, meu Será que é a mãe? Será que é tipo a mulher dele? Ai, eu vou oferecer isto ao meu marido Para ele tipo fazer de fucking cavalo Já que ele não consegue fazer... Tipo, ninguém vai oferecer isto no Natal, não é? Ninguém vai oferecer isto no Natal Ainda por cima para fazer de fucking cavalo, cara Ou seja, eu sou um pai, não é? Tipo, se eu tivesse um filho, eu não queria ter isto, meu Eu sou pai, eu não sou um fucking cavalo, meu Pum, a próxima presente que nós temos aqui É basicamente uma t-shirt Não é uma t-shirt É tipo uma suite Portanto, que é de mangas curtas Como a minha, basicamente E diz Christmas E diz E Buen Natalice E cenas Mas depois vocês vão ver Tem tipo luzes E vocês parecem que são um fucking pinheiro E diz Christmas E vocês estão tipo com cheio de pelos E cheio... Não, faz a depilação, ok? E ok, ninguém quer receber Um pullover assim A dizer Christmas E ninguém vai usar esta merda no dia-a-dia, ok? Nem no dia de Natal Tipo, é bué awkward E é bué estúpido, meu Não é? Ninguém vai querer receber isto E se for precisa Esta merda Custa para aí 20 paus Ou mais Tipo, é bué É bué estúpido, não é? Pum! A próxima lo que nós temos aqui É basicamente este copo gigante E se vocês podem ver Vocês veem lá do direito Tá ali tipo a pessoa Portanto, aquilo tem tipo fucking um metro Ou um metro e vinho E atenção também uma coisa Que na descrição do site Dizia que aquilo custava tipo 80 dólares Quem é que vai fucking dar 80 dólares Para um fucking prenda Natal? É um fucking copo gigante Para já tipo Ninguém vai beber vinho com aquilo Aquilo só se for para decoração Mas tipo, é bué awkward, não é? É bué É um pior presente sim Vocês já estão mesmo a imaginar Vocês chegam tipo a um amigo qualquer A casa do amigo qualquer E tal E imagina, tumba Lá está tipo um fucking copo gigante Tipo, à entrada Ah, isto é como decoração Tipo, não amigo Não é decoração Isto é só estúpido É que eu acho Nem numa fucking garrafeira fica bem Tipo, é melhor tipo um grande pipo Com vinho, etc Ou uma garrafeira com boias cenas E com boias garrafas Pum, a próxima que nós temos aqui É, está aqui É basicamente Amflatable for cats Portanto, ornicorne Portanto, é basicamente Quem é que vai oferecer isto no Natal ao seu gato? For cats, não é? For cats só Só for cats Não pode ser tipo um Para uma gaja Não pode ser para a mulher Nem para o filho Nem para nada Não, é só para o tamanho para um gato Um fucking corno do unicórnio Vocês podem ver que tipo Na fotografia da embalagem O gato está tipo Yeah, bué fist Eu ser um corno E ser um unicórnio Vocês vão ver Tipo, tem a foto do gajo Tipo, é awkward Já, que é esta merda Aqui na minha cabeça, meu? Eu não tenho cornos, ok? Nem sou um fucking unicórnio, ok? Bem, e a última Para nós acabarmos aqui Este vídeo de piores presentes do Natal Temos aqui esta bosta Esta bosta basicamente Com elástico Que basicamente Isto basicamente Fica como se fosse um chapéu E tipo, um bosta Estão a ver? Tem mais daqueles presentes Tipo, troll Estão a ver? Para oferecer, é tipo Um amigo Ou uma cena assim Já, mas é mesmo Um pior presente sempre Tipo IH, OH PUTA, SERIO Que me ofereceste isto? IH, BUÉ, ENGRAÇADO E não sei o que Este gajo é um cabrão do caralho A sério Ele ofereceu-me esta merda Mas literalmente Ele ofereceu-me esta merda Para o Natal É um presente também De merda É um presente Bem, bem podre É um presente É um presente Que ninguém oferece a ninguém Ninguém vai usar isto Na rua Nem ninguém vai usar isto Durante A vida real Só se for tipo Para um vídeo Mas já pessoal Basicamente é isto Espero que vocês tenham gostado Ficamos por aqui Por este vídeo Espero que vocês tenham gostado E se divertido E rido Com algum deste presente Pronto Foram alguns presentes Que eu pesquisei na internet E até achei bastante interessante Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like Se vocês gostaram Subscrevam Comentem Façam-se as cenas todas Sigam-me nas redes sociais No Instagram Snapchat Twitter E nos vemos Num próximo vídeo Pessoal Tchau